Conforme acordo de lideranças, a sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para o vice-presidente do Grêmio Estudantil, do Instituto Estadual Cristóvão de Mendoza, Sr. Anderson Borges, para falar das atividades relacionadas à instituição. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do acordo de lideranças. Pois não, Sr. Presidente, Caxias do Sul, 6 de fevereiro de 2019. Excelentíssimo Sr. Flávio Cassina, Presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Ao cumprimentá-lo, viemos por meio deste solicitar a realização de acordo de lideranças para a cedência de espaço de 5 minutos durante a sessão representativa do dia 7 de 2 de 2019, a Anderson Borges, vice-presidente do Grêmio Estudantil, do Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, para falar das atividades relacionadas à instituição. Assina a maioria dos líderes de bancada, Sr. Presidente. Obrigado. Solicito a vereadora Tatiana Efrício e o vereador Rafael Bueno que tragam até a tribuna o Sr. Anderson Borges. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia aos vereadores aqui presentes. Quero agradecer a presença da gestão do Grêmio Estudantil Cristóvão de Mendoza e sua gestão gerária, a participante de Jirlene, que também estará no mutirão Cristóvão de Mendoza. Como já fora falado aqui, meu nome é Anderson Borges, estudo no Cristóvão de Mendoza desde 2016 e sou vice-presidente do Grêmio Estudantil. Estou aqui nesta manhã por apenas dois motivos. O primeiro, para solicitar a ajuda e o empenho de vocês em relação às reformas que acontecerão ou que deveriam já ter acontecido no Instituto Estadual Cristóvão de Mendoza. Instituto esse que, por ser instituto, recebe na sua presença séries iniciais, séries finais, ensino médio, ensino médio de tempo integral, recebe também a única escola em Caxias do Sul que ainda tem curso normal. Eu peço que se tenha uma atenção especial para este instituto, ainda sendo ele estadual, mas sendo um patrimônio da nossa cidade, uma escola que contempla muitas pessoas, muitos estudantes e muitas famílias no seu ensino e que já formaram muitas pessoas, que, como o vereador Rafael Bueno colocara antes e muito bem, foram já referência em ensino e em estrutura também. A questão de conhecimento de vocês, estive na SEDUC já para ter informações, para ter esclarecimentos do que havia acontecido com os recursos, porque, em 2012, a escola entrou no PNO, Plano Nacional, Plano de Necessidade de Obras, aliás, e até 2016, então, isso não aconteceu, não saiu do papel. Em 2016, nós, estudantes, ocupamos as escolas, garantimos, junto ao Ministério Público, que esse recurso saísse, que esse recurso utilizado pelo BIRD, o Banco Internacional de Reforma e Desenvolvimento, fosse utilizado e nós conseguíssemos ter a nossa escola reformada, e não aconteceu. Com a ocupação, era para acontecer até o início de 2017, mas, novamente, fomos desassistidos pelo poder público. Eu não sei o que está ao alcance de vocês, mas eu peço com todo carinho, peço com todo coração que vocês nos ajudem, que vocês interpelem por nós, para que possamos colocar o Cristóvão de Mendoza onde ele devia estar. Neste sábado, nós realizaremos, nos organizamos como Grêmio Estudantil, junto com alguns ex-estudantes e ex-professores, para fazer um mutirão em prol à estrutura, no mínimo, externa da escola, para que nós tenhamos condições de, no dia 20, receber os estudantes lá, e que nós tenhamos condições de voltar a ser uma escola referência no Estado, referência na cidade, e que possa ainda contemplar muitas pessoas. Porque tenho certeza que, enquanto estou aqui, não falo só por mim, não falo só pelo Grêmio, e não falo só pelos estudantes que já passaram, pelos professores que já passaram, e por todos aqueles que tiveram uma contribuição do Instituto Estadual Cristóvão de Mendoza na sua formação profissional e como cidadão. Falo por estudantes que passam o dia naquela escola, estudantes que vão, após o trabalho, estudar, e que, em dias de chuva, precisam se preocupar na hora de passar pelos corredores, porque tem goteiras, porque tem infiltração, porque não tem condições de passar, ao olhar para a janela, vai ver vidros quebrados, a gente vai ver a estrutura corroída. Falo isso não para exagero, não falo isso para comover ninguém, mas para que vocês saibam a condição em que nós estamos tendo que estudar, em que nós estamos tendo que ir atrás de uma educação de qualidade, para então ter uma formação e também fazer alguma coisa para que as coisas mudem, para que as coisas aconteçam e nós possamos viver, então, em uma sociedade livre, uma sociedade de qualidade, uma sociedade que tenha o senso de coletividade e o bem comum para todos. Peço também a colaboração de vocês, da forma que vocês puderem ajudar, da forma que for possível a vocês, que nos ajudem nesse multirão. Nós ainda precisamos de algumas doações, precisamos de doação de lanche para quem vai passar o dia todo, em função desse multirão, para quem vai passar o dia todo mudando a história dessa escola, que já fez muito e que já colaborou muito com essa cidade, que já colaborou muito, com certeza, tem vereadores aqui e tem pessoas aqui que já passaram por lá, que sabem do que estou falando, passaram, inclusive, em tempos em que eu não conheci, mas que era um tempo áureo em que o Cristóvão de Mendoza foi a referência. Eu quero agradecer a todos que estão aqui e novamente pedir que vocês colaborem conosco, que vocês nos ajudem à medida do possível e que nós possamos ter nos agradecimentos ao final desse multirão, ao final desse projeto, também aos vereadores da nossa cidade e ao poder público da nossa cidade. É isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.